Bom dia, Paz do Senhor! Começando mais um Café com a Lê. Tudo bem, gente, com vocês? Quinta-feira, mais um dia, mais uma oportunidade. Graças a Deus, estarmos juntas aqui, né, pela misericórdia do Senhor. Sou muito grata por esse dia, por estar aqui compartilhando com vocês mais uma palavra do Senhor, uma palavra abençoada, que eu tenho certeza que vai ir de encontro ao seu coração e o Senhor vai falar com você nessa manhã de quinta-feira. Eu quero dar um recadinho rápido aqui, os dias estão passando muito rápido, a imersão está se aproximando e eu quero deixar aqui mais um recado para vocês, dizer que ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, ainda temos vagas. Será um prazer receber você aqui. Por que você ainda não tomou sua decisão? Por que você ainda está aí, ó, vou ou não vou? O que será que eu faço? Será que eu vou? Mas eu tenho medo de viajar, mas é para longe. Ai, meu Deus, e fica aí e não toma sua decisão. Não perca tempo, não espera para fazer a sua inscrição no dia. Tome uma atitude hoje, vença esse medo, enfrenta o medo, enfrenta qualquer que seja o empecilho que está aí te impedindo de vir para cá. Se você pode, se você deseja no seu coração de estar aqui, venha, venha participar, venha estar comigo, conosco, várias mulheres juntas, conectadas, preparadas para receber, né? Pois estamos preparadas para receber do Senhor tudo aquilo que Ele reservou para nós nesses dois dias. São dois dias, poucos dias, né? Mas fará uma grande diferença em nossas vidas. Eu tenho certeza, ficará marcado. E você vai estar aqui comigo participando e será um prazer receber você. Então não perca tempo, dá tempo ainda. Faz a tua inscrição. Clica no link que tem aqui na descrição, que eu deixo aqui embaixo. Faz a sua inscrição, manda a tua dúvida. Você vai falar com o Sérgio, Sérgio, meu marido, e ele vai te dar todas as instruções, porque ele que está cuidando dessa parte. Então ele te dará atenção e toda dúvida que você tiver, ele vai tirar, ele vai esclarecer para você, tá? E vai ser uma bênção você estar aqui conosco, tá bom? Esse é o recadinho. Outro recadinho que eu quero dar aqui é para as alunas, dona de casa com propósito, que são, assim, umas bênçãos na minha vida, mulheres maravilhosas. Agradecer às novatas que estão entrando, que estão adquirindo o curso dona de casa com propósito. Eu fico muito feliz de ver mulheres adquirindo essa ferramenta, né? Que é tão preciosa. E eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar, que você vai ter a direção que você precisava para os seus dias, para tornar os seus dias mais leves, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos devocionais que tem nas aulas. E eu quero aqui agradecer a todas vocês que estão entrando, tá? Sejam todas bem-vindas. E para você que ainda não está no curso dona de casa com propósito e quer adquirir este curso, eu também vou deixar aqui abaixo, né, na descrição, o link para você adquirir o seu curso. Você pode parcelar em até 12 vezes. É uma parcela bem pequenininha e vai te ajudar muito nessa jornada de dona de casa, onde você vai ter a direção certa. Você vai acordar e saber o que tem que fazer. Não vai mais se cobrar. Não vai mais ficar perdida com as tarefas, se estressar. Você vai entender o seu papel, o seu chamado como dona de casa e o quanto é precioso esse seu papel, esse chamado, esse ministério do lar. Você vai entender tudo isso no curso, ok? É isso. Agora nós vamos para a palavra, porque eu amo essa passagem aqui. Nós vamos tirar algumas lições dessa passagem. Está preparada? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 7, do 7 ao 11. Depois você pode estar lendo o capítulo inteiro, tá? Eu acho lindo essa história, é uma grande lição. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração e vai nos ensinar. Nós iremos aprender algumas lições aqui. Diz assim o texto. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você? O anfitrião virá e dirá, dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar de menos... Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá, amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Uau! Ai, Jesus é maravilhoso, né, gente? Fala sério. Olha isso, olha que lição. Que é um conselho que ele deu, né? Um conselho sábio, vindo do mestre. Vamos atender esse conselho? Vamos seguir? E é uma lição para os dias de hoje, né? Vamos falar sobre descrição, a força da descrição. Vivendo com sabedoria e humildade. Você é uma mulher discreta. Você sabe chegar e sair? É, no mundo em que vivemos, onde as redes sociais e a popularidade parecem ser tudo, muitas vezes somos tentadas a querer estar sempre em evidência, né? Frase como, quem não é visto não é lembrado. Quem já ouviu? Essa frase é frequentemente repetida nas redes sociais, por muitas pessoas. Eu já ouvi várias vezes e vejo em mensagens postadas no Instagram. Quem não é visto não é lembrado. Essa frase incentiva a busca pelo reconhecimento, pelo destaque. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, nos ensina algo profundamente diferente. Nesse texto aqui, de Lucas capítulo 14, versículo 7 a 11. Jesus observa como as pessoas, na ânsia de serem notadas, escolhem os lugares de honra nos banquetes, querendo mostrar sua importância. Então, ele nos ensina a lição valiosa de que o menos é mais. E eu amo essa frase. Essa frase é ótima. E é muito verdade. Menos é mais, pra tudo. Em casa, eu tenho uma aula no curso que eu falo, menos é mais. O nome da aula é menos é mais. Quanto menos coisas você tem, mais tempo te sobra, menos esforço você precisa, mais espaço você tem. Menos estressado você fica. Quando você tem muita coisa, você sai comprando, você sai comprando, você fica mais endividada, você fica mais preocupada, irritada. O trabalho dobra, porque tem muita coisa em casa, muita coisa, coisa que não precisa, tudo acumulado. E você acaba não dando conta de limpar tudo aquilo, de colocar tudo aquilo em ordem. Então, se a gente for olhar, menos é mais. Em tudo. Até no restaurante, a gente usa muito esse termo, menos é mais, essa frase. E o Sérgio adaptou para o trabalho dele. Ele usa muito essa frase. E ele aprendeu comigo, né? Porque eu sempre falo, menos é mais. E ele aderiu isso pra ele também, na profissão. Ali na cozinha, preparando os pratos. Menos é mais. Ele não deixa salgar o prato, porque ele fala, menos é mais. Se eu coloco menos, e caso a pessoa gosta de um prato mais salgado, ela perde o sal e ela equilibra ali, chega no ponto que ela quer. Se ele salgar o prato, não tem como diminuir. Não tem como refazer. Perde. Aquele prato perde, porque a pessoa não consegue comer. Se passa do ponto, se fica um prato salgado, uma comida salgada, ninguém consegue comer. Mas o menos, você consegue acrescentar. Ou mais, não. Então, menos é mais. Quando você se veste elegantemente, quanto menos coisas você põe, uma maquiagem mais sutil, uma roupa elegante, com menos cores, misturas de cores e estampas, uma estampa de uma cor, a outra peça com uma estampa de outra cor, totalmente diferente. Fica uma coisa estranha, fica uma coisa, sabe? Que você não vê elegância, você não consegue enxergar. Uma elegância, você fica, você olha aquilo e fala, não tá legal. Mas quando você põe menos coisas, você põe roupas que combinam as cores, não carrega na maquiagem, você fica elegante. Você fica bonita e elegante. Então, menos é mais pra tudo. E aqui Jesus estava ensinando, menos é mais. Para de querer se aparecer demais. Sabe? Evita. Senta no lugar atrás. Não queira ficar lá na frente, pra se mostrar. Eu quero contar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu no retiro que eu fui. Como tinha muitas mulheres, muitas mulheres, né? Mais de 500 mulheres, imagina. As pessoas queriam ficar na frente. Por quê? Porque teriam pessoas famosas, né? Na rede social, que ia pregar. E as pessoas queriam estar ali perto. Queriam ver, queriam estar na frente. E também, eu acredito que elas pensavam o quê? Eu tô na frente, eu tô sendo vista, eu vou receber. Eu vou receber. Elas enfrentavam uma fila gigante, gente. Tinha mulheres que acordavam 5 horas da manhã pra poder pegar a fila. A moça que estava comigo no quarto, ela levantava 5 horas. Ela se trocava, ela ia pra fila. Pra depois as meninas, pra guardar lugar. Ela era a primeira da fila. Aí as amigas que estavam com ela no outro quarto, elas iam tomar café. Depois elas iam pra fila, pra outra vir tomar café. E assim, elas guardavam a fila pra entrar e pegar o primeiro lugar, a primeira fileira. Eu, sabe o que eu fazia? Eu levantava 8 horas. Eu acordava 7 e meia. 7 e meia. Quase 8 horas. Me arrumava. Ia tomar o meu café com calma. E depois eu ia pra sala de conferência. Porque só começava 9 e meia. Quase 10 horas. Então, imagina. Eu ficar todo aquele tempo na fila, acordar cedo, não descansar. É horrível isso. Pra quê? Se quem vai entregar algo ali pra mim é Deus. E Deus não precisa que eu esteja na frente. Ele me vê aonde eu estiver. Eu posso me esconder. Eu estou no banheiro e Ele tá me vendo. Não preciso ficar na fila. Ou na primeira fila. Na primeira fileira ali, né? Nos primeiros assentos ali. Pra Ele poder me ver. Então, isso é uma ilusão. É eu não. Eu chegava, pegava o meu lugar lá no meio. Ou, às vezes, bem mais pra trás. Mas eu ficava à vontade pra adorar. Pra abrir os braços. Pra me mover. Pra cantar. E lá na frente era um aperto. Não podia nem levantar o braço direito. Porque todo mundo tava ali, junto, sabe? Então, eu vejo muito isso, né? O destaque, querendo ser vista. E eu lá atrás, o Senhor falou comigo. O Senhor me disse o que eu... O que Ele queria fazer na minha vida. O que Ele vai fazer na minha vida. Me entregou palavras poderosas. Fez eu conhecer pessoas. E eu não precisei ficar em destaque. Não precisei aparecer. Não precisei falar nada. Fui pra lá pra receber e adorar. Então, ser discreta não significa ser tímida, se esconder. Não é isso. Não tô falando pra você se esconder, pra você... Não é isso. Ou também antissocial. Não, não é isso. Ser discreta é saber colocar limites. É saber onde e quando se deve falar. É entender que nem tudo precisa ser exposto. E hoje, com as redes sociais, tudo é exposto. As pessoas postam tudo. Postam o que come. Postam o que não come. Postam quando vai dormir. Postam no banheiro. Postam... Meu Deus do céu. Uma necessidade de aparecer, de estar ali. Porque se não é visto, não é lembrado. Jesus nos mostra que é melhor começar devagar, com humildade e ser surpreendida com honra do que tentar ocupar um lugar que não nos pertence. Apenas para ser rebaixado em público. Olha que perigo. Em nossa vida, devemos seguir esse exemplo de Jesus. Em vez de buscar reconhecimento a todo custo, devemos optar por uma postura mais reservada. Apenas para ser rebaixado. Aqueles que dominam a arte de se calar e de viver de forma discreta, são abençoados. Pois sabem que algumas batalhas devem ser vencidas em silêncio, sem alarde. A descrição nos protege de muitas armadilhas e nos ajuda a focar no que realmente importa. Apontar sempre para Cristo e não para nós mesmas. Quer aparecer? Então apareça para Jesus. Apareça falando dele. Quer fazer barraco? Faça barraco em prol de Jesus. Já que é para fazer barraco. Não é para fazer barraco, porque isso não é elegante e Deus não se agrada. Mas se você se envolver em alguma discussão, que seja em prol dele. Que seja para falar dele. Vocês entenderam, né? É isso. Que o nome dele seja exposto. O nome de Jesus. Então vamos aparecer, mas para falar dele. Não trazer reconhecimento para nós. Quando você faz as coisas aí na sua casa, Não queira reconhecimento da família, porque você vai se frustrar. Ah, eu faço tudo. Eu faço tudo perfeito. Eu arrumo. E ele não dá valor. Vai dar. Não queira reconhecimento dos homens, das pessoas. Quando eu falo homens, é no geral, tá? É marido, filhas, filhos, mãe, tudo. Amigas, chefes, patrão, enfim. Então quando você está fazendo as suas tarefas em casa, cuidando da sua casa com amor. Faça como se fosse para o Senhor. E não para os homens. Não queira elogios. Não queira ser reconhecida. Sabe por quê? Porque Deus vê. Então quando você faz as suas coisas e faz para o Senhor, ele está vendo. E ele se agrada. E ele vai te recompensar em público. Ele vai te honrar. Vai. Porque muitas das vezes você é injustiçada. Sim. Muitas das vezes você faz tudo para todos. Ninguém reconhece. Sim. Muitas das vezes as pessoas se aproveitam da sua bondade. Sim. Mas Jesus está vendo tudo isso. E ele vai te honrar publicamente. Fique quieta. Faça o seu trabalho. Faça o melhor que você puder. E deixa que Deus vai fazer justiça. Que Deus vai te recompensar. E ele recompensa. Viu? Recompensa. Agora se você ficar reclamando, fazendo barraco, brigando com todo mundo. Aí o seu trabalho realmente é em vão. Mas se você for uma mulher obediente. E honrar ao Senhor através do seu trabalho. Ele vai honrar você. Ele fica feliz. Então eu anotei algumas coisas aqui. Na verdade é aplicação prática. Para você aplicar aí no seu dia a dia. Tá? Então no dia a dia, reflita sobre o quanto você sente necessidade de estar em evidência. Você sente essa necessidade? Se você sente isso no seu coração, anota no seu caderno. Pergunte-se se essa necessidade está alinhada com o que Jesus nos ensina sobre humildade e descrição. Vai anotando aí. Para depois de você refletir sozinha. Você e Deus. Faça um compromisso de falar menos de si. Isso aqui é muito importante. Se eu fosse você, eu anotava. Faça um compromisso de falar menos de si. De não falar dos outros e de falar muito mais sobre Cristo. Olha que interessante. Lembre-se de que a verdadeira honra não vem do homem, mas de Deus. Evite expor demais os seus planos. Tá aqui. Um grande conselho. Evite expor demais os seus planos. As suas conquistas. Os seus sonhos. Especialmente em ambientes onde a maioria das pessoas não são verdadeiros amigos. Por exemplo, nas redes sociais. Porque a maioria que estão ali, que te segue, que deixa um coraçãozinho. Nem todos ali desejam o melhor para você. Querem a tua felicidade. Torcem por você. Às vezes deixam um coraçãozinho, mas não torcem. Só para fingir que está ali. Curtindo. Olha, curti. Mas não torcem. Compartilhe suas vitórias com aqueles que realmente te amam. Que te apoiam. Mas sempre de forma humilde e reservada. Humilde. Quando você for contar os seus sonhos. Quando você for contar as suas conquistas. O que Deus te deu. O que Ele fez na tua vida. Seja humilde. Reconheça que Ele é soberano. E que se não fosse Ele, nada disso você teria. Nada disso você viveria. Então, coloque sempre Ele em primeiro lugar. Ele é o destaque sempre. Você não. Sabe aquela frase? Que eu diminua. E que Ele cresça. Exatamente isso. Isso eu carrego na minha vida. Que eu diminua sempre. Mas que o nome dEle cresça. Cresça e seja glorificado. Então, essa é a lição para a sua vida hoje. Faça uma reflexão. Medite nessa palavra. Nesses ensinamentos. Nesses conselhos de Jesus. Vamos seguir o exemplo dEle? Vamos seguir o conselho? Eu quero orar por você. Vamos orar e agradecer por esse dia abençoado? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai. Amado. Obrigada, Senhor. Por essa lição. Por esse conselho. A Tua palavra é maravilhosa. Obrigada por nos ensinar a cada dia. Por ser paciente. Por ser amoroso conosco. Obrigada, Pai. Te agradeço infinitamente. Protege as Tuas filhas. Protege, Senhor, os lares. Protege os filhos. A casa. A disposição. Que elas possam, Senhor, fazer tudo para o Senhor. Que elas possam, Senhor, engrandecer o Teu nome através de cada tarefa. Por mais simples que seja. Que o Teu nome venha a ser glorificado em cada ação. De cada mulher aqui presente. Que nós, e eu me incluo nisso, possamos glorificar. Engrandecer cada vez mais o Teu nome. Não queremos glória para nós. Não queremos reconhecimento, Pai. Pois sabemos o nosso lugar. Sabemos que sem o Senhor não somos nada. Não fazemos nada. O Senhor é tudo. O Senhor é quem faz todas as coisas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por esse dia. Por esse privilégio de estarmos juntas aqui. pela vida, pelo dia lindo, pela casa, pela família, pelos filhos. Pelo trabalho, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, por nos proteger. Ah, Deus, nós te amamos. E nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado. Em nome de Jesus, obrigada. Recebe os pedidos das Suas filhas e abençoe esse dia. Obrigada, Jesus. Amém. Amém? Maravilha, né? Que palavra precisa para os dias de hoje, né? Uma palavra pontual. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Reflita. Reflita. Leia essa passagem com calma. Peça entendimento. Tenho certeza que você vai tirar outras lições daqui. Ah, quantas lições. Tá bom? É isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã estaremos aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece, gente. Me ajuda. Compartilha. Curte o vídeo. Se você não curtiu, assistiu, curte agora. Tá bom? Curte porque você me ajuda a divulgar. Me ajuda nessa. Me ajuda a divulgar os vídeos. Me ajuda compartilhando. Se inscreve aqui no canal se você chegou agora. Manda para as amigas. Faz a sua parte e me ajuda. Eu te ajudo aqui, trazendo as palavras. Trazendo os devocionais. E você me ajuda também. Nós estamos juntas nessa jornada. Tá bom? E eu conto com a ajuda de cada uma de vocês. Um beijo. Deus abençoe todas vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau.